Ainda o Mariano, na linha de fundo, tocou pra trás, Conca de sem pulo, olha o gol! Esse mesmo, voltou no Mariano, agora pelo alto, olha o cara, ele tá mais, saiu, é, goooooool! Ajuda, o levantamento, o Cássio tocou em cabeça, André Lima! Goooooool! Diguinho, de primeira, Mariano, na devolução, a bola passa pelo Diguinho, chega pra dominar o Conca, condição legal pra ele, dentro da área, fez o toque, o chute de primeira! Diguinho, tentou o lançamento por alto, como sugeriu o Paulo César, André espera o cruzamento, cruzamento, André Lima! Goooooool!